Chegou o Luanda Soundfest, o maior festival de Angola, dias 6, 7 e 8 de setembro na Baía de Holanda. Que seja o primeiro e o maior festival de música que a Angola já teve, é muito importante, vem engrandecer o país, é importante para mim porque vai ser o primeiro a participar, vai ser muito bom. Temos ídolos, pessoas que nos admiramos e é sempre bom estar a compartilhar, participando a nível internacional e nacional, é muito bom. Quem fizer presente fará parte do maior público de grandes festivais, tanto a nível nacional do nosso país, é uma grande valia para ver os nossos artistas, tanto eu, quem gosta da Maia, estarei no dia 6, é o meu dia. Curtirão nova música da Maia, novos toques, dicas novas e quem gosta, quem não quer perder, melhor estar presente do que estar distante. Ouvir dizer nunca foi boa coisa.